Essa questão do indiciamento do marido da Carolina Bittencura, modelo que faleceu afogada depois de uma tempestade no litoral de São Paulo, o Jorge Sestini, marido dela, é quem era o responsável pela embarcação, ele que estava pilotando. A polícia teve acesso a uma gravação mostrando que ele foi avisado pelo dono da marina que o tempo ia mudar, que a situação ia ficar perigosa, que era para ele retornar com o barco, ou mesmo se abrigar com o barco em algum local, esperar a tempestade passar, o que obviamente não ocorreu, e aconteceu essa fatalidade aí, a morte da modelo. E em situação também que foi constatado que ela não usava o colete salva-vidas. Outro motivo alegado pelo delegado para indiciar o marido por homicídio doloso, aquele em que não há a intenção de matar. Como a senhora vê esse caso, faria o mesmo? Então, eu conheço pouco do caso, mas vamos dizer assim, eu conheço da morte. Se ele foi avisado que havia um mal tempo, se ele foi avisado que não deveria sair, na minha cabeça fica assim, ele era o responsável pela embarcação? Isso eu não sei. Eu acho que ninguém tem essa notícia. Ele era o responsável ou ela seria responsável? Ele quis ficar mais ou ela quis ficar mais? É difícil. Por outro lado, tem algumas coisas confusas nessa história? E aí vem a história do cachorro, existia cachorro, depois existia cachorro, daí ele nadou três horas, daí ele foi socorrido depois de três horas. Eu acho, prematuramente, o iniciamento, eu acho prematuro. Eu acho que hoje, principalmente, o trabalho da polícia é de inteligência, de investigação, lógico, no momento do fato, mas é um trabalho também de inteligência. Vamos apurar todas as provas, vamos ver tudo o que acontece. Então, esse indiciamento por negligência, por imperícia, imperícia eu não acredito que seja, mas por negligência de não ter ligado, não ter levado a sério a notícia que ele recebeu, até que ponto ele foi, de fato, o autor disso. Mas eu quero te falar uma coisa, Lu, que me estranhou, que eu estranhei profundamente. Isso me chama atenção na hora. Eu não entendo, eu já perdi muitos parentes, né? E, aliás, nós estávamos juntos no caso do Nardooni, quando eu perdi minha mãe. Sim, sim. Eu não consigo verificar como é que uma pessoa, para tudo, um veloz super rápido, o que pareceu, para tudo, vai pôr o terno do casamento e volta para a cremação. Não gostei. Certo. Uma mala. Como é que eles justificaram essa mala dela lá? Está tudo bem, ela podia ter outras roupas, estava se trocando, porque ela é modelo, né? Então, pode acontecer. O que acontece que a gente não sabe? É. Muita investigação por aí, tem que ter muita investigação. Verdade, muita coisa para saber ainda. E outro ponto também que eu achei curioso é responsabilizá-lo por ela, uma adulta, não estar usando o colete salva-vidas. Quando ela era marido. Então, assim, qual é o sentido patriarcal? Qual é o sentido obrigacional? É o que eu estou falando, mas ele era o que eu estou falando. Mas o que ele era? Ela também não podia ser? Eu acho que ali eles estavam em pé de igualdade. Então, eu acho que é uma prova muito difícil. Não gosto do fato de uma homenagem, assim, tipo, vai trocar de terno. Eu achei um pouco desnecessário. Mas aí, meu desnecessário pode ser necessário para ele. Não dá para ter a conclusão. Agora, o incídio por povo, acho que ainda um pouquinho demais. E aí, meu desnecessário pode ser necessário.